Estabelecer limites e transparência para o financiamento privado mais rígidos do que os atuais, eu acho que é algo que me parece mais adequado ao funcionamento do sistema político do que essa decisão. Ela deve ser respeitada, é uma decisão do Supremo, mas quem faz as leis é o Congresso. Portanto, discutimos isso hoje com o presidente Renan, parece que a intenção dele é colocar a PEC para ser votada e qualquer que seja o resultado terá que ser respeitado. Essa decisão do Supremo, a meu ver, sem a devida discussão, pode estar no futuro nos remetendo ao tempo do Caixa 2, ao tempo em que aqueles que têm estrutura política, portanto, que detêm nacos de poder, que são governo, terão uma prevalência, terão um favorecimento muito grande em relação aos outros candidatos.